Música Para fechar o final, eu convido o doutor Eduardo Cappellini, que é representante da EXM Marketing para discorrer o sistema. Bom dia a todos. Primeiramente também gostaria de agradecer ao presidente do IMD, Sr. Bernardo Pérez, e também ao presidente do Antônio Marítimo, o Instituto de Antônio Marítimo, que talvez era muito importante sua participação no sentido de falar sobre os desafios da navegação na Amazônia, para ver resistir vários anos em Manaus e ver realmente como é a situação da navegação naquela região. Eu vou estar falando um pouco da nossa experiência, que são mais de 20 anos que nós estamos na navegação na Bacia Amazônica. Só para falar um pouco, nós estamos falando da nossa operação, que é uma operação que está há 20 anos que ela se iniciou na Bacia Amazônica. Essa operação é uma operação feita com um tipo de embarcação diferente e foi uma inovação na época lá na região norte. Para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa embarcação, ela possui um armazém flutuante que possui 80 metros de comprimento por 25 de largura. E nós temos uma capacidade de carregar em torno de 2 mil a 3 mil toneladas por viagem. E nós estamos falando, que nem no caso, uma das principais cargas que nós estamos portando na Bacia Amazônica, é a distribuição da moto Honda, de tirar do bolo industrial e trazer para Belém e depois fazer toda a distribuição no Brasil. Nós estamos falando que cada balsa dessa, ela leva em torno de quase 6 mil motos dentro da operação. E é só para terem uma ideia do tipo de embarcação, então é um armazém flutuante. E aí eu vou contar um pouco do histórico de qual foram os grandes desafios e como foram essas mudanças dessa navegação. Nós estamos falando então da distância entre portos entre Manaus e Belém, que são 1.650 quilômetros. Nós temos uma questão de tempo de viagem de Manaus para Belém de 96 horas, porque nós estamos a favor da correnteza. E quando nós estamos na navegação Belém-Manaus, é em torno de 168 horas, porque é uma navegação contra a correnteza. Então nós estamos falando aí de uma navegação de 1.650 quilômetros e aí são grandes os desafios durante todo esse trajeto aí. Então aqui só para vocês entenderem um pouco o conceito de que foi, o que foi essa mudança há quase 20 anos atrás, em termos de conceito. Toda a navegação norte entre a ligação Belém-Manaus, ela era feita em balsas, e essas balsas levavam homens lá aos seus caminhões, sendo cavalo e carreta. Então os motoristas ficavam cerca de 12 dias de navegação, depois mais 12 dias para voltar, quer dizer, era uma questão realmente... E nesses 12 dias, lá em cima da balsa, fazendo comida, fazendo toda a sua movimentação... Depois houve uma mudança que a gente não faz, não podemos mais ter essa questão dos motoristas sendo transportados dentro da balsa, e passou-se a ter a questão de uma balsa que transportamos somente as carretas em termos de navegação. Então, para vocês terem uma ideia, uma balsa que opera lá em Manaus, que operava, mas ainda continua tendo operação dessa natureza, ela leva correspondente a 35 carretas de cargas nessa navegação. E aí, a operação da compitância, ela surgiu justamente de um holandês e um alemão que estiveram na Bacia Amazônica, estudando como que era a logística do local, e aí justamente fizeram um desenho... Gente, não faz sentido uma embarcação, uma carreta ficar parada 15 dias em cima de uma balsa entre e ida e volta, sendo que essa carreta deveria estar no ponto viário. E aí, simplesmente, foi o quê? Vamos construir um armazém flutuante, onde eu vou tirar a carga da fábrica em Manaus, vou colocar esse armazém e levo até Belém, e a partir de Belém, sim, é condicionado em carreta e faz a distribuição no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, quando foi feito esse processo inicial, que nós estamos fazendo há quase 20 anos atrás, é uma situação que foi um quebra de paradigmas, porque nós tínhamos dois grandes operadores na região. Um dos grandes operadores, ele tinha, basicamente, um grande volume de carreta alugadas para o mercado para os transportadores, que aí era uma forma dele fomentar, então, quanto mais carreta no rio, mais interesse desse player. O outro player era um fabricante de carreta e também operador, quer dizer, então, quanto mais carreta parada em cima do rio, para ele era realmente. Então, quando surgiu essa condição, foi até por uma questão de necessidade da principal empresa que realmente tem uma produção significativa em Manaus, que é da parte 3 de Moto Ronda, e onde ela tem uma produção linear. E o que que acabava acontecendo? Nos períodos do segundo semestre, que é quando você tem uma demanda da linha branca significativa, existia falta de carretas e, consequentemente, o custo do frete subia de forma elevada e era uma coisa que não tinha o controle da operação. Então, quando foi justamente desenvolvido esse novo conceito, foi com o objetivo do quê? De demonstrar uma situação de ter uma capacidade de atendimento e de suprir essa demanda sem ter a necessidade de equipamentos em cima das nossas. Então, o outro conceito também foi, dentro do plano dos principais clientes que nós temos, existe a questão de redução de emissão de CO2. Então, essa também foi uma outra situação que, como nas nossas embarcações, a mesma embarcação que a gente foi carregada, o que correspondente a 35 carretas, nós estamos cortando, serve de 50 carretas, quer dizer, nós temos mais do que o dobro de movimentação de cargas pelo mesmo consumo de diesel. E aí vem os desafios da região, esses desafios que realmente são muito grandes e continuam ainda tendo bastante problema, e aí nós estamos falando da questão da pirataria. Então, para vocês terem uma ideia, durante todo esse período de navegação, nós já tivemos assim que são situações que estão sendo erudidas, mas ainda a pirataria em termos de roubo de diesel, de roubo de equipamentos da embarcação e de roubo de pernadorias, é uma situação que ainda acontece muito na Bacia Amazônica e que são mecanismos que, por exemplo, em termos de fiscalização, é muito difícil. Nós estamos falando de uma fiscalização de mais de 1.600 quilômetros. Apesar que nós temos os trechos, que são os trechos mais, onde tem os maiores índices de ocorrência, que é o trecho do grupo, o trecho de breves, né, o trecho de breves. Então, é onde realmente existe uma necessidade de redução da velocidade de embarcação, e aí na foto até que vocês estão vendo, são o pessoal que vem ao lado da embarcação para fazer esse roubo de diesel. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha em torno de uma média de 8.000 litros de diesel roubados por viagem. E para mim, aí não é um roubo só da questão desse pessoal, a própria tripulação também fazendo roubo no diesel, justamente porque acaba sendo a moeda de troca que tem com os ebelinhos por todo o projeto. E a outra situação também que envolve é a rua de cargas. Então, é onde também nós chegamos a montar quase uma outra tripulação, só que de segurança armada, que faz todo o trajeto fluvial, sendo necessário ficar essa segurança armada durante todo o processo do projeto do trajeto de navegação, tanto tira quanto de volta. Então, são situações que elevam os nossos custos, mas com uma situação que realmente ainda não existe uma solução que consiga resolver esse aspecto da pirataria. Aqui é só um demonstrativo dos principais trechos onde ocorre essa questão das principais abordagens. Um outro grande desafio, que é o que nós estamos passando agora na Ásia Amazônica, é a questão, nós temos o período de chuvas e agora é justamente o período de seca. E esse ano agora já é o record da maior seca que existe na região. Para vocês terem uma ideia, os navios de cabotagem que chegavam até Manaus, eles não estão mais conseguindo fazer a navegação nesse período. Então, esse é um problema agora muito grave, tem se ocorrido nos últimos anos, mas com agora, realmente, nesse ano, é o maior índice histórico do tabacho. Para vocês terem uma ideia, entre o maior nível de coisa vazante, nós estamos falando da diferença, em Manaus, de 14 metros de diferença. Então, para vocês terem uma ideia, a dimensão, 14 metros de altura, para vocês terem uma dimensão de tudo que isso representa, não só na questão da cheira, quer dizer, até onde o rio vai, e principalmente agora na época da seca, como que existe essa movimentação. E aí é onde a dificuldade na navegação, porque com a questão da seca, quando o rio está baixando, ele vai trazendo todas essas sujeiras, árvores, quer dizer, toda essa questão para o leito do rio, e é onde prejudica também bastante a navegação. Mas é uma situação, também, bastante crítica, e é uma situação que se está trabalhando no sentido de entender como que isso, se é uma situação que se permanecerá, e nesse sentido, talvez, é o que vai ter mudanças da navegação na Bacia Amazônica, mais uma vez. Porque essa questão dos grandes navios, se chegarem a ficar três, quatro meses incapacitados de entrar para navegar na região, é uma situação de mudança de navegação. Para vocês terem uma ideia, tem um tipo de embarcação nossa, que é o próprio pradio de São Paulo, suas barcaças, ela precisa de um calado de apenas dois metros, né, para poder navegar. Então é onde facilita e não tem toda essa questão da navegação. Aí falando um pouco também, a participação com relação ao meio ambiente, são questões também, o número de embarcações que operam na Bacia Amazônica é gigantesco, né. E muitas vezes ainda nos deparamos com equipamentos de grande porte, que não possuem os equipamentos adequados, sonários, que permitem realmente que se evite, que se possa evitar acidentes. Então é uma situação em que a gente convive, é com relação a uma fiscalização maior que precisa ser feita, com grandes embarcações que ainda não possuem toda a aparelhagem necessária para evitar acidentes. Uma das coisas que a gente também coloca aqui, isso é no caso aí das grandes embarcações, né, que pode causar um problema de pau no meio ambiente, justamente por causa da água de laço, né, que são esses grandes navios que acabam vindo até Manaus e acabam fazendo essa situação. Então é um dos itens também que a gente sempre vem colocando em pauta de discussão da navegação interna ser feita através de marcaças. Aqui pra gente só ter uma relevância em termos de logística, mas no Brasil ainda nós temos aí mais de 60% da logística feita, feita através de rodoviária, né. E quando a gente fala do Brasil ser realmente o país, uma dimensão de águas internas, gigantesca, por que que o nosso tamanho de navegação é tão pequeno? Então realmente ainda, não só a questão da navegação, mas como também a questão ferroviária, são situações que realmente precisam ser investidas, olhadas mais de perto pelos nossos governos, porque é um absurdo ainda, com países desse tamanho de dimensão, o frete, se representar o frete rodoviário, representar mais de 61% do volume transportado. Agora vem a questão também da próxima fase, isso que é sempre a questão da inovação. Essas nossas balsas, elas possuem um armazém de 2 mil metros quadrados, agora está sendo desenvolvido um projeto de motor elétrico, com gerador a diesel, no sentido de tirar um consumo menor ainda de combustível e de poluição. Então com essa mudança que está sendo projetada, nós vamos ter uma redução entre 25% a 30% de economia na emissão, no consumo de diesel, consequentemente na emissão do CO2. Então a produção é realmente um cenário também, da energia fotovoltaica, vindo para ajudar a questão da navegação. Bom, eu queria também aproveitar um pouquinho para mencionar essa questão da navegação interna. A gente tem feito estudos em outras localidades, estamos vindo agora para o Rio de Janeiro também para verificar possibilidades de operações, mas sempre com o objetivo do que? De tentar aumentar a demanda da navegação fluvial, para que realmente a gente tenha uma redução dos custos de logística do nosso país. Obrigado a todos. Obrigado.